Boa tarde aos amigos, às amigas, a todos os fãs de Elvis Presley que estão acompanhando junto comigo o audiobook Priscila, Elvis e eu, by o modelo internacional Michael Edwards. Você que está acompanhando já o conhece até intimamente pelos seus relatos. Hoje, junto com Michael e Priscila, vamos voltar no tempo e vamos acompanhar. Vamos acompanhá-los em uma incursão por uma casa de Elvis Presley há muito não visitada. Mais ou menos desde a morte de Elvis em 1977 e estamos com Priscila e Michael no início dos anos 80. A casa fica na West Chino Canyon, 845, Palm Springs, Califórnia. Elvis Presley comprou a propriedade em 1970 e no momento de sua morte era esta casa e Graceland suas duas únicas propriedades. Chino Canyon era chamado pelos caras de Graceland do Oeste. Foi lá que Elvis passou seu último aniversário em 8 de janeiro de 1977. Elvis amava esta casa e era o seu local de refúgio. Quando ele queria se ver livre e longe de todos os problemas, era ali que ele, claro, se refugiava, ficava longe de tudo. Quando ele pediu para o seu pai dispensar os amigos de longa data e guarda-costas, Red West, Sonny West e David Hebbler, foi para lá que ele se escondeu. Elvis gravou algumas músicas nesta casa. Por exemplo, Suíte Angelique foi gravada em uma das salas da mansão. Sandy Miller, um dos casos mais sérios de Elvis, disse que a última vez que ela viu Elvis foi nesta porta, acenando em adeus para ela quando ela deixava a casa. Quando Elvis faleceu, ele estava construindo um quarto, uma suíte muito maior na residência, mas, infelizmente, não viveu para ver o quarto pronto. Esta casa foi originalmente projetada, criada para a família Jurgens, para Andrew e Anna Jurgens, da empresa de loções Jurgens. Eles foram os proprietários primais. Depois, em 1960, o novo morador da casa foi Ray Kroc, o dono da rede de fast food McDonald's. Em 1970, Elvis Presley compra, adquire a casa e fica com ele até o final de sua vida. Neste capítulo, então, como eu disse no início, vamos adentrar a residência com Priscila e com Michael e vamos saber em detalhes o que ele e ela foram fazer na casa e o que encontraram lá. Se você quiser ajudar este trabalho, se você gosta de livros feitos da maneira que eu estou fazendo, em audiobook, mais livros sobre Elvis Presley, e se você quiser me ajudar, você pode mandar um Pix com qualquer valor, R$2, R$5, o que você puder e querer disponibilizar para este Pix, Pix, a chave Pix, Maxi, com dois X, maxiventura, arroba e arroba ponto com ponto BR. Priscila, Elvis e eu, capítulo 28. Era a estação das chuvas no sul da Califórnia. Durante dois meses, houve tempestades e os deslizamentos de terra ameaçavam as casas ao longo dos desfiladeiros de Belair e Beverly Hills. Priscila e eu pegamos a Mercedes e fomos para Palm Springs. Ela tinha alguns negócios do Spolio Presley para tratar lá. A Graceland Enterprises estava colocando a casa de Elvis em Palm Springs à venda. E ela precisava inventariar seus pertences pessoais. Decidir o que ela queria manter para si mesma e o que enviaria de volta para Graceland. Nada poderia ser deixado, porque os caçadores de souvenirs depenariam o lugar. Quando chegamos, o ar dentro da casa inalava a mofo e fumaça. E os tapetes estavam todos manchados. Parecia que nada fora alterado desde a morte de Elvis anos atrás. Eu achei inacreditável que alguém tivesse deixado a casa abandonada por tanto tempo. Quando havia festas, explicou Priscila, os caras poderiam ser muito desleixados. Você vinha aqui com frequência? Não com tanta frequência. Ele gostava deste lugar como um retiro particular. Aposto que foi isto, eu pensei. Esta casa e o entretenimento que se passava, por assim dizer, foi o que causou o desmoronamento final de seu casamento. Quem estava cuidando de Elvis quando ele morreu? Eu perguntei. Ah, eu não sei. Provavelmente a namorada que estava vivendo com ele. Levando em conta a aparência deste lugar, uma pessoa solitária e infeliz viveu aqui. Alguém que tinha desistido e simplesmente não se importava mais. Andamos de sala em sala, abrindo armários e closets. Na cozinha, um abridor de latas ainda repousava no balcão. Os armários estavam repletos de produtos enlatados e o refrigerador continha legumes congelados no freezer, que se transformaram em um sólido bloco de gelo. Peguei algumas latas de salsichas viena, carne de porco e feijão do gabinete. Elvis comia esse tipo de coisa? Perguntei. Os caras não se importavam com o que comiam quando estavam sozinhos, disse Priscila, se afastando e me deixando na cozinha. Eu olhei para os pratos. Havia uma pilha na prateleira. Eles eram de plástico e incompatíveis. Alguns cor de creme e outros com pequenas folhas verdes impressas em torno de suas bordas. O tipo que você encontraria em uma grande rede popular de supermercados. Achei estranho que o rei faria uso de tais coisas baratas. Eu esperava encontrar porcelana chinesa. Coloquei tudo de volta e fechei a porta do armário. Ver estes restos de uma vida que tinha desmoronado completamente de forma totalmente segregada me deixou triste. Me juntei a Priscila na sala, onde ela estava sentada em um grande sintetizador, passando por pilhas de papéis e partituras. Algumas anotações foram rabiscadas nas margens das folhas de música. Eu queria ler as anotações, mas não consegui decifrar a caligrafia. Fomos para a parte de fora, nos arredores da piscina. Mobília antiga, bancos e mesas de jardim de ferro forjado repousavam ao redor. E havia um frisbee rachado em um canto, onde foi deixado há muito tempo ao lado de uma bola de praia. A churrasqueira parecia que tinha sido usada um milhão de vezes e nunca limpa. Os vasos de plantas se assemelhavam a tocos queimados. Já era tarde e podíamos ver as luzes começando a piscar na cidade, no vale abaixo. Segui Priscila rumo à sala de recreação. Havia uma tela gigantesca de vídeo, uma mesa de bilhar e uma jukebox repleta de discos. Sentei em um gigante sofá modulado de camurça marrom e Priscila disse Este era o lugar favorito de Elvis. Ele ficava sentado aqui com os caras e suas namoradas, assistindo a filmes Noite a Dentro. Aborrece você estar aqui novamente? Eu perguntei. Isto traz lembranças. Recordo quando o sistema de alarme foi instalado. Elvis queria raios laser que desarmariam o alarme se alguém invadisse alguma sala. Ele também tinha toda a área conectada. Parece que ele estava paranoico, eu disse. Michael, você não iria acreditar como as pessoas se comportavam tentando chegar até ele. Eles fariam qualquer coisa. Ele precisava de um lugar como este para se sentir seguro, embora eu não creio que ele teria ouvido o alarme se estivesse apagado. Vamos para o quarto de Elvis. Havia uma cama de grandes dimensões com uma colcha azul e lençóis correspondentes. E o carpete era azul claro. Priscila estivera calma até agora, mas de repente ela parecia perturbada. Havia manchas sobre o carpete e a cama. Elas me faziam lembrar de fluidos corporais. Ela caminhou até as pesadas cortinas e as puxou de lado, mas estava escuro lá fora. Fui para o banheiro de Elvis para deixá-la a sós com seus pensamentos. Abrindo o armário de remédios, eu vi um frasco de brunch, vários aparelhos descartáveis de barbear, um tubo bem espremido de colgate, creme de barbear ash, algumas seringas usadas e uma pilha de sabonetinhos de motel. Abri o brunch e passei um pouquinho no meu rosto. Eu nunca gostei do cheiro antes. Sempre foi muito doce para mim, mas agora cheirava bem. Fechando o armário, eu olhei no espelho e esperava vê-lo de pé ao meu lado. Tínhamos que pegar todas essas coisas e nos desfazer delas. Eu deslizei a porta do box do chuveiro e peguei uma toalhinha toda ressecada. Torci e depois cheirei. Michael, disse Priscila. Virei e vi o seu pé na porta visivelmente perturbada. Quero ir embora, ela disse. Eu me senti estranho ali de pé com uma toalha petrificada de Elvis na minha mão. O que eu estava fazendo? Remexendo nas coisas do seu ex-marido? Eu não tenho nada a ver com este lugar e, de repente, senti que não devia estar ali. Eu a abracei e fomos embora. Eu vou pedir para minha irmã vir para Los Angeles no final de semana e cuidar do resto, disse ela. Antes de sairmos, eu peguei uma coruja de pelúcia de Elvis e um globo terrestre iluminado. Esta coruja ficaria ótima em nosso quarto, em cima do relógio de pêndulo, eu disse. E acho que Lisa pode gostar deste globo iluminado. Deveríamos levá-los agora? Se você quiser, disse Priscila. E depois vamos embora. Saímos e Priscila subiu no carro de imediato, sem esperar, como ela normalmente fazia, para que eu abrisse a porta para ela. Eu virei para dar uma última olhada na casa, em contraste, contra as montanhas, e eu poderia jurar que eu ouvi sons abafados de canto, vozes excitadas, guitarras e risos de Elvis. Paramos no nosso restaurante italiano favorito, em Palm Springs. Bebemos bastante vinho tinto para nos livrar de nossos sentimentos melancólicos. Depois do jantar, no caminho de volta para Los Angeles, no conversível 280 SL, que uma vez pertenceu a Elvis, Priscila inclinou a cabeça para fora, enquanto acelerávamos pela rodovia, deixando o ar quente do deserto flanar sobre o seu cabelo. Eu amo essas noites quentes do deserto, disse ela. O que realmente aconteceu entre vocês dois? Eu perguntei. Você e Elvis tinham tudo. Eu cresci, disse ela em um sussurro. Depois de um momento, ela acrescentou. Ele nunca estava satisfeito. E ele estava cansado de cantar. E ele queria fazer algo mais do que cantar rock and roll aos 50 anos. Sua idade estava realmente começando a assustá-lo. Ninguém nunca está satisfeito com o que tem, eu disse. Nós sempre queremos algo mais. Eu não acho que você possa se satisfazer com apenas uma mulher, disse Priscila. Você tem estado ao redor de um grande número de belas modelos. Quando vamos para a cama, às vezes me pergunto por que você está comigo, enquanto pode ter todas elas. No início, eu costumava olhar sempre em seu armário, quando você saía em viagem, para ver se você não levou todas as suas roupas com você. Eu ficava muito preocupada que você não voltasse. Como você pode ser tão insegura, baby? Você pode ter qualquer homem que desejar. Eu conheço esses homens ricos e poderosos. Quer dizer que havia alguém mais rico do que Elvis? Ele poderia ter comprado e vendido Elvis muitas e muitas vezes. Por que você não se casou com ele? Por que, para ele, uma mulher era apenas mais uma posse? Hum, isso me lembra de uma mulher rica, mais velha, que eu namorei uma vez. Quem era ela? Eu lhe falei sobre a Merlumberan? Priscila e eu tínhamos passado por tanta coisa. Não acho que isso iria machucá-la. Bem, eu tinha acabado de chegar na Califórnia e estava sem dinheiro. Um cara que eu conheci em uma festa em Maribu nos apresentou. Foi desejo à primeira vista. Merlu costumava me convidar para Acapulco toda hora. Ela tinha uma casa lá, conhecida como o Taj Mahal do México. Ela era casada com um rico industrial italiano que tinha a sua própria propriedade na cidade do México. Ela tinha que me apanhar no aeroporto em um velho Ford sedã preto. Ela se referia a ele como sua limousine do sul da fronteira. Havia sempre convidados como Noel Coword e Luiz Esteves na casa de campo de Merlu. Mas eu apareci de bermudas, cabelos longos e viajando na maconha mexicana. Depois do jantar, todas as noites, quando todos já haviam se retirado, ela me daria um sinal para ir para o quarto dela. O sinal era uma luzinha no fim do corredor. Eu teria que me camuflar por trás da parte principal da casa, através das primaveras, dar um toque em uma janela lateral e aguardar a luzinha para sair. Isso significava que ela estava pronta para mim. Lembro-me da primeira noite, quando eu estava pronto para subir em sua cama, ela disse, um só um minuto, você lavou os pés? Eu disse, você quer dizer da hora que eu cheguei aqui? Sim. Não. Eu disse, não lavei. Você se importa de ir ao banheiro e lavá-los? Eu os lavei para ela, ainda que estavam limpos. Eu só caminhei pela relva molhada, do meu quarto até ali. Eu ria enquanto lavava os pés em seu bidé. Priscila apreciou muito a minha história, mas disse, Merlumberan não era muito mais velha do que você? Com certeza era. Ela já fazia filmes nos anos 40, mas seu corpo ainda estava firme. Seus quadris e seios eram tão rígidos que eu não conseguia acreditar. Mas o que aconteceu com você e o cara rico? Eu o conheci em Vegas, quando Elvis estava se apresentando no International. Ele era dono de alguns hotéis e cassinos, bem como um estúdio de cinema. Ele sempre foi um cavalheiro e nunca me convidou para sair até Elvis e eu nos separarmos. Eu fui para Londres, em Saint-Tropez, com ele e ficamos em seu iate. Assim como o seu caso, o nosso também foi discreto. Ele tinha que esperar até que todos fossem para a cama e, em seguida, me interfonava e perguntava se eu gostaria de tomar um vinho em seu quarto. Quantos anos ele tinha? Ele tinha filhos da minha idade. Como ele ainda conseguia possuí-la? Ele manteve-se em excelente forma e se orgulhava de seu físico, sempre se exercitando, assim como você. Mas, às vezes, eu sentia que era apenas algo para ele se divertir. Eu comecei a me sentir assim também com Merlu. Então, Luiz, que tinha nos apresentado, me disse que Merlu simpatizava cada vez mais comigo. Nessa época, minha carreira decolou e não nos víamos com tanta frequência. Não muito tempo depois que ela se divorciou do marido, ela se casou com um jovem da minha idade. Alguma vez se arrependeu de não ter ficado com ela? Eu muitas vezes considerei isso. Ela era muito querida para mim e uma das pessoas mais amáveis que eu já conheci. Havia algo natural nela e, mesmo com toda a sua riqueza, ela ainda mantinha uma simplicidade. Eu senti que tínhamos algo especial. Quando fazíamos amor, havia uma gentileza. Nós éramos semelhantes em muitos aspectos. Você estava apaixonado por ela? De certa forma, lembro-me de nossos longos almoços, elegantes ao sol e de nadar o dia todo juntos. Ela me apresentou ao seu filho e filha e eu os ensinei a nadar. O homem com quem eu estava tendo um caso também queria levar o relacionamento a sério, mas eu não queria ser controlada novamente. Eu tive o suficiente disso com Elvis. Embora eu estivesse dirigindo, eu puxei Priscila para mais perto de mim, praticamente no meu colo. Eu estou feliz que o cara fosse velho demais para você, eu disse, pegando sua mão e colocando-a em cima de mim. Porém, eu não sou velho demais para você. Michael, ela protestou, você é terrível. Por que você está tão excitado? Porque eu tenho sonhado com algo que quero que você faça. Ela sorriu e me olhou de canto de olho. Final do capítulo 28 Bem, amigos, eu volto com o capítulo 29. Elvis, para sempre. E aí Obrigado.